Música Solicitamos algumas informações em função do que nos chegou relativo a questão principalmente das autuações dos agentes de trânsito. Então tivemos o princípio da precaução inicialmente solicitando ao executivo também alguma situação operacional que nós entendemos que deveria ser analisada para que nós tivéssemos a possibilidade de esclarecer principalmente dúvidas da população em que nós temos recebido muitos telefonemas reclamando das situações de tratamento diferenciados entre pessoas relativo a questão das autuações. Poderá ser feito até uma CPI investigar esse caso? Olha, dependendo da alimentação dos dados e da forma como for conduzida, eu entendo que pode desaguar numa nova comissão de investigação. Vamos aguardar porque faltam ainda alguns dados a serem apresentados para que efetivamente se verifique se é a necessidade ou não de tomar essa providência ou se no decorrer dessa discussão já se encaminha uma forma de resolução adequada e que nós podemos afirmar se tinha ou se não tinha esse tipo de situação. É importante a participação da população em situações como essa, né vereador? Perfeitamente, porque a origem de todos os requerimentos feitos pelos vereadores é a manifestação da sociedade. Algum cidadão ou outro se sente injustiçado e hoje é muito fácil porque hoje eles passam número de placa, você entra pela internet, você faz a rastreabilidade das autuações, enfim, ficou mais transparente o modelo de averiguação dessas situações. Então, nós temos que responder de forma concreta relativamente a isso. Eu entendo que é um auxílio para o Executivo melhorar o seu modelo de gestão que pelos indícios que nos foram apresentados, que nos foram falados, precisam de correções.